Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de galera novamente Fortnite Battle Royale com mais um desafio aí da semana 5, tá? Esse desafio galera é pra vocês passar por um radar a mais de 27 por hora, tá? Eu vou deixar aqui a localização de 4 locais, tá? Pra vocês, é só vocês caírem aí e passar pelo radar com o kart, com aquela motoquinha lá Qualquer carro que você conseguir passar numa velocidade acima de 27, tá? Então você cai na localização assim que você cair na localização É só você pegar um carrinho, acelera ele galera, dá um turbo nele e passou acima de 27 na frente do radar O radar é esse radarzinho que tá aqui na frente, passou na frente dele galera, já era, tá? Tá aqui o radar, então, achou um radarzinho desse aqui, com as localizações marcadas que eu deixei no começo Passa na frente dele, é acelerado e você já completa o desafio Espero que o vídeo ajude vocês, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até mais Então, tchau, tchau